Na década de 50, a Ford na Europa produziu uma variedade de modelos de carros que foram populares na época. Aqui falaremos do Ford Consul primeira geração, que vai de 1951 a 1956. O Ford Consul foi pela primeira vez mostrado no Salão do Automóvel de Londres de 1950 e foi o início da estratégia bem-sucedida da Ford da Grã-Bretanha ao mercado de carros familiares e substituiu o V8 Pilot de motor maior, que tinha sido fabricado em pequeno número. Foi um sedã de tamanho médio que foi inicialmente desenvolvido para o mercado britânico, mas também foi exportado para outros países. O Consul de primeira geração foi lançado como uma opção mais acessível para os compradores britânicos, em comparação com o modelo Ford Zephyr, que era mais caro. O design do carro era bastante convencional, seguindo as tendências da época, com linhas suaves e uma frente com uma grade cromada. Era um sedã de quatro portas, com carroceria projetada por George Walker da matriz dos Estados Unidos. Alguns carros como as peruas, foram fabricados pelo construtor de carroceria Zabot. A partir de 1953, uma versão conversível foi disponibilizada. No conversível a carroceria foi reforçada com uma estrutura em X soldada no piso. A capota era levantada e baixada manualmente. O Ford Consul, foi também o primeiro carro a ser construído com tecnologia de ponta. Seu motor de concepção moderna com 1.508 cm³ e 47 cv, tinha válvulas no cabeçote e tinha uma embreagem hidráulica, que em 1950 era incomum. Sua caixa de câmbio era de três velocidades com sincronização na segunda marcha acima e direção assistida, o que era uma característica bastante avançada naquela época. O Consul foi também o primeiro carro de produção britânica, a usar suspensão dianteira independente tipo McPherson e foi o primeiro Ford britânico com construção monobloco moderna. Seus bancos eram revestidos de PVC, o modelo oferecia bastante espaço para os passageiros e um porta-malas amplo, garantindo uma experiência de viagem confortável e prática. Seu freio de mão era acionado por uma alavanca sob o painel. Seu limpador de parabrisa era com um superado sistema de vácuo, apesar de ser operado a partir de uma bomba de vácuo ligada à bomba de combustível acionada pela árvore de camis, em vez de álcool coletor de indução, o que melhorou seu funcionamento. No seu painel de instrumentos tinha o velocímetro, amperímetro e medidor de combustível, todos posicionados em conjunto acima da coluna de direção. Ao lado uma prateleira onde podia ser colocado um rádio e alguns objetos. Em testes efetuados, o carro podia chegar a uma velocidade máxima de 116 km por hora e acelerar de 0 a 97 km por hora em 28 segundos. Em sua primeira geração que vai entre 1951 e 1956 foram produzidos 227.732 veículos nas versões sedã quatro portas, perua quatro portas e conversível duas portas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se, obrigada! Até o próximo!